Adoras o telemóvel? Caramba! Ela agora de manhã cuida sempre também das penas, que é muito importante. Depois ali junto à cauda, ela tem uma glândula cebosa, onde com o bico vai buscar gordura, uma espécie de gordura que vai passar nas penas para as tornarem permeáveis, tal como acontece com os patos. É uma pequena glândula que está aqui assim junto, ela não quer que a tirem daqui do telemóvel. É uma glândula que está mesmo por cima da cauda. Quando os frangos se tiram aquela parte junto do rabo, aquela parte gordurosa, portanto todas as aves têm onde vão buscar uma gordura cebosa que depois passam com o bico em todas as penas para se tornar impermeável quando as gotas da chuva caem.